O Educandário Santa Marta realizou no último dia 9 do Corrente a festa de formatura dos Doutores do ABC de 1990. A solenidade aconteceu no Chalé Festas, que estava com suas dependências completamente tomadas por pais, alunos, professores e convidados. O professor Edson Mendoza, diretor do Educandário, fala da importância da realização dessa belíssima festa. Isso significa muito, uma para aproximar os pais das crianças, porque isso é que nós precisamos. Muitas vezes esquecemos dos filhos no momento que ele mais precisa. Essa alegria que nós estamos dando. A todo filho, ano, todo ano nós passamos isso para quem está tornando uma criança desinibida, uma criança mais alegre. É isso que nós fazemos. Que saudade, que saudade de você Acabou-se a brincadeira Quem mandou, quem mandou você crescer Adeus, que saudade, que saudade de você E das nossas professoras Que jamais haveremos de crescer A Escolinha Snoop, localizada no Conjunto Eustáquio Gomes de Melo, aproveita a oportunidade do Informativo Educacional para desejar aos seus professores, alunos e funcionários um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de felicidades. A mensagem é do professor Edson Araújo, diretor da escola. O Colégio Olavo Bilac já está com matrículas abertas para o seu curso intensivo de recuperação de disciplinas, também para alunos de outros colégios. O Colégio Olavo Bilac fica na Avenida Governador Lameia Filho, no bairro do Feitosa. O Colégio Madalena Sofia realizou no último dia 6 a colação de grau dos concluintes da terceira série do segundo grau de 1990. A solenidade aconteceu no ginásio de esportes do colégio, contando com a presença de pais, alunos, professores e funcionários. O Colégio Olavo Bilacstellar A solenidade aconteceu no ginásio deivel咁, ponieważ o mun 머� Robilacestä éarsal em curso dos concluintes daalogia. A solenidade postura de jardimétrica com a presença de pais, alunos, professores em cursos dos concluintes do comportamento natural ou famosos, E agora a opinião de Elinaldo Barros sobre cinema e vídeo. Júlio Verne é o pai da fantasia e da ficção científica para muitos. A literatura e o cinema consolidaram a fama. Para ver o revê em seu vídeo, uma boa pedida é mergulhar no universo mágico de 20 mil léguas submarinas. Um filme de 1954, um clássico do cinema de aventuras. A saga marinha do submarino Nautilus, capitaneada por seu criador, o Capitão Nemo, mostra a exuberância criadora de Júlio Verne e a velha magia do cinema de aventuras de Hollywood. Música Kirk Douglas e James Mason, este soberbo como capitão Nemo, garantem bons momentos de arte e lazer para todas as idades 20 mil léguas submarinas é um banho de fantasia Elinaldo Barros, especialmente da sala de vidas TESMAC, para o seu informativo educacional Veja no próximo bloco, CEPs já prepara as matrículas para 91 e muitas novidades Legenda Adriana Zanotto